Tem que fazer assim com a voz, ó todo mundo Vai, vai, rebola, rebola Nossa, essa moça de vermelho está matassanhada, né? Olha aí, nesse momento o Ciro Botini animando o pessoal aqui Esse lado, esse lado, vai Agora aqui, vai Vou escolher um homem rebolativo agora, hein? Vou escolher um homem rebolativo Eu já vi onde ele está Nessa área, mais ou menos Observem, por favor Olha você aí no fundo, ó Deram um viagra pra aquele moço Ele está bem assanhado também Mas eu já vi quem é o rebolativo Ele está aqui Cheguei perto, esse homem está me olhando há muito tempo Vem pra cá, vem aqui Vamos ver se ele é bom Se ele for bom, ele ganha dinheiro Agora, quem julga não sou eu Vocês é que julgam Vai, imagina que esse rapaz está concorrendo a uma vaga na minha loja Botini Qual o teu nome? Josimar Josimar É sorridente, né Josimar? Dá um sorrisão aí, vai Ele é bom, ele é bom Agora atenção Temos que estimular o vendedor Vendedor, o empreendedor, o dono de empresa Vendedor tem que ser estimulado todo dia Não é uma vez por ano, Botini Claro que não, claro que não É todo dia Vai, Josimar Quero saber o seguinte Do povo Vocês acham que o Josimar dança ou não dança? O Josimar solta o rebolado, sim ou não? Então por favor, agora aquele estímulo pra ele Vai, fala assim Solta Josimar Solta logo Josimar Josimar, é assim, ó É assim, com uma vozinha, hein Três, dois, um, vai Claro, foi bom Agora, quando vocês estão aqui Boa noite, desculpa Quando eu vejo uma coisa muito boa na minha vida O que eu peço? Replay Vai, Josimar, de novo Calma, calma Eu quero mais rebolado Valendo dinheiro, Josimar Valendo dinheiro Ele fala Fala assim, ó Rebola, Josimar Rebola A multidão pede Vai, Josimar Três, dois, um Agora pra você ganhar um emprego na loja Botini É bom, é bom Eu gostei Agora Vamos ver se ele merece Bom assim Foi bom assim Isso Eu vou aproximar o dinheiro da mão dele Se ele quer ouvir um Oh, muito alto Se não for alto Eu levo o dinheiro pra casa de volta Vai, hein Defende de você Josimar, sorri aí Vai, faz assim Lá vai, hein É agora É com vocês Tá fraco Tá fraco De novo, de novo Vai, mais uma Última chance de Josimar Palma, garoto Palma pra ele Bom, já tem agora O Josimar